Caraca, estragaram o gráfico do Sonic 1 do Mega Drive. Sim, isso aqui é o Sonic Blastless. Quanto mais você apanha, mais anéis o Sonic perde e ao mesmo tempo o gráfico cai. Mas se o Sonic destrói Badnik e acaba pegando anel, o gráfico do jogo melhora. Esse aqui é a premissa do Sonic Blastless. Isso é a loucura, cara, que uma pessoa consegue programar num Mega Drive e fazer, tipo assim, o Sonic com gráfico RTX como se fosse uma nova placa de vídeo no NVIDIA. E é sobre esse jogo que eu vou falar agora. Olha, de todas as hacks que eu já vi pro Mega Drive, esse aqui é um pouco mais impressionante. Porque você tem uma programação em cima dos gráficos. Ou seja, meio que o gráfico do jogo do Sonic 1 do Mega Drive ficou estragado. É, e o cara faz uma paródia com aquelas antigas propagandas de SEGA, bom, entendonte, zoando os gráficos. E a, sabe, o que que a Nintendo não conseguia fazer, né? É porque o Sonic foi o grande garoto propaganda da SEGA com esse lance de Brash Processing. Mostrando que o jogo era rápido. Claro, o Sonic é rápido pra poder mostrar o que que o Mega Drive era capaz. E, olha, essa brincadeira de tirar o processamento e deixar o jogo ruim. Isso é muito bom. É uma ideia genial pra essa hack. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de Final Games do Sonic. Já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. Se quiser baixar esse jogo, o link tá no comentário fixo. Então já manda um salve. Ativa o sino! E compartilha esse vídeo no Facebook e no WhatsApp. Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Sonic Blastless. O jogo que destruiu os gráficos do Sonic. Basicamente, o jogo é o Sonic 1 do Mega Drive, mas com essa mudança. Pega anel, você consegue, cara, literalmente, conseguir melhorar os gráficos do jogo. Isso aqui deixa o jogo mais dinâmico. Mas também quando o jogo pega os gráficos e, tipo, some com eles, deixando ele mais feio. Cara, você vai perceber que o jogo fica também bugado. Porque plataformas somem, anéis somem, badniks parecem estar se teletransportando. Esse é o desafio. E não foi fácil zerar esse treco. Cara, aqui começa na Grand Hill. E lógico que eu iria testar, cara, essa mudança gráfica logo de cara. Porque isso aqui é a grande ideia que esse jogo colocou. Por isso que ele me chamou a minha atenção. É um experimento. Só que assim, não é só pegando anel, né, que você consegue melhorar os gráficos do jogo. Você consegue mudar aqui, tipo, vários, mas vários bits diferentes. Ficando aqui com gráficos entre o Master System e o Game Boy da tela verde. Tá, eu sei que é um exagero, mas o jogo coloca isso aqui como um desafio. E o desafio maior é tentar passar de fase com os gráficos melhorados. E isso aqui, cara, até que acontece e pode se dizer que é um bônus. Tanto que aqui aparece uma mensagem falando que o ato foi restaurado. Como se isso tivesse a graça, né? A graça é ficar com gráfico ruim. Só que o Special Stage também aparece aqui no jogo. E aqui não tem essas mecânicas, não. Porque essa barrinha que fica de degradinho do gráfico não some. Não surge aqui. Tipo, quando você for jogar qualquer fase. Aqui vai aparecer o termo Blast Processing. Esse termo aqui era grande propaganda que a serra colocava em todos os jogos no Mega Drive. Nos Estados Unidos. E chegou até a aparecer aqui no Brasil com a Tectoy. Só que a Tectoy meio que não usava esse termo. Essas propagandas, cara, eram ofensivas e atacavam a Nintendo de todas as maneiras. E foi assim que a SEGA conseguiu sobreviver no começo. E é graças a ela que existe essa guerra de gráficos até hoje. Assim, a Green Hill, ela se transforma numa fase até que fácil de conseguir chegar no gráfico máximo. Porque você não apanha tanto. A única forma do Sonic mudar os gráficos é sempre quando ele acaba perdendo o anel. É só assim mesmo nesse jogo. E eu vou te falar que eu tentei. E eu juro que tentei evitar acertar Badnik pra não encher a barra de Blast Processing. Pra mostrar, tipo, o jogo no pior gráfico possível. E dá pra ver, cara, que, tipo, espinhos começam a ficar piscando. Anéis desaparecem. Monitores com vida não surgem aqui. Porque meio que o gráfico buga tanto que eles desaparecem do jogo. E isso acontece aqui o jogo inteiro. Tudo que o Sonic quebra, cara, praticamente aumenta essa barra. É, até pros chefes isso acaba ajudando eles. Na fase da Mable Zone acontece a mesma coisa. Tipo, você vai passando aqui pra essa fase. Só que ela tá estriganha. Ela tá diferente. Ela tem um fundo azul tão ridículo, mas tão ridículo. Que dá pra usar ela como green screen. Fora que quando você entra aqui na caverna. Tipo assim, aqueles mármores. Eles ficam piscando tanto, mas tanto que nem dá pra ver elas no meio do caminho. E o Sonic não consegue passar. Porque ele virou um objeto imaginário. Ou seja, tem que usar a imaginação pra lembrar que isso existia na fase. Então lembre-se. Use a imaginação. Tá, a Mable Zone é uma fase que era muito mais difícil. Eu lembro das comparações. A Green Hill é uma fase rápida. A Mable Zone é lenta. Tem mais dificuldade. É realmente um baque. Poxa, você sai de uma fase verdejante. E simplesmente entra numa fase cheia de lava. Que você precisa empurrar blocos. E tem um monte de espinho caindo do teto. Essa fase aqui não parece ser muito agradável não, né? Eu sei que tem troféus e conquistas aqui. Mostrando tipo, quantas pessoas jogaram. E passaram de certas fases nos jogos hoje em dia. Se tivesse isso pro Sonic 1 do Mega Drive naquela época, eu garanto a você. Muita gente teria desistido lá. Porque eu conheço alguém que não conseguiu zerar o Sonic e parou na Mable Zone. Você foi uma dessas pessoas? Comenta aí, eu quero saber. Ah, e não esquece, cara. Tem que dar o like aqui e ativar o sino, hein? Quero só ver. E lembra daquele corredor onde tinha lava? Até os espinhos desaparecem aqui. Só que os anéis, que são quase invisíveis, fazem o gráfico voltar ao normal pra mim. Ufa, pelo menos isso. Só que, cara, eu apanhei aqui no terceiro ato. Então, tipo assim, a Mable Zone mostra que é uma fase que pode ser traiçoeira com você. Só que lembra aqueles momentos onde você fica pulando em bloco e ganha ponto? Então, isso também enche aquela barra. Então, não durei muito tempo assim pra poder, sabe, perder todos os gráficos do jogo. Mas eu acho isso aqui impressionante, cara. Porque, realmente, as mudanças gráficas que aparecem nessa fase são impressionantes. É isso. Olha, a Spring Yard, ela é uma fase até generosa na quantidade de anéis. Então, vai ser difícil você ficar perdendo e voltar pro gráfico antigo. É o desafio, mas, tipo assim, tem que lembrar de um detalhe. Quando você fica muito tempo sem pegar anel, aquela barra vai diminuindo aos poucos. Então, o gráfico vai acabar caindo em algum momento se você ficar esquecendo de pegar anel. E eu tentei fazer isso nesse jogo inteiro. Boa sorte pra você que tenta, cara, tipo, passar de fase completando os atos. Se tivesse um, sabe, um objetivo maior, um final diferente, ou alguma recompensa por terminar a fase com o gráfico no máximo, eu acharia interessante. Mas, tipo assim, acho melhor não. Desista, que logo de cara. Tanto que eu nunca consegui entrar no Special Stage, cara, com o Flash Process no baixo. Então, eu não tenho certeza se o Special Stage poderia ser afetado se você termina com a barra baixa. É, cara, eu não sei. Mas, se você souber, comenta aí, porque eu não consegui achar isso, pelo menos na vez que eu joguei esse jogo. Sim, eu joguei isso aqui em live. Então, provavelmente, você perdeu aí alguma reação. Então, se inscreve aí no canal de lives. Pra não perder as próximas, porque lá tem muito spoiler do futuro do canal. Só que a Spring Guard fica muito assustadora, cara, quando você pega a Pocah-Anel. Tipo assim, quase não tem chão e o cenário ao fundo fica escuro. A fase vira, tipo, uma área noturna perigosa, parecendo o Rio de Janeiro. Tudo escuro. A Labrind Zone até que é a mais de boa, cara, quando você passa aqui. Só que quando ela fica, tipo, com Pocah-Anel, ela vai lembrar um pouquinho, sabe, a Labrind Zone do Master System. É, cara, a versão antiga era muito, tipo, focada em ser gráficos mais simples. E ela tem aqueles gráficos escuros de caverna que eram do protótipo do Sonic 1. Só que aqui, bom, ela não é uma fase difícil. Acredite se quiser. Eu achei que eu ficaria mais 8-bits aqui um tempão, mas não acabou acontecendo. Eu acreditava, cara, que, tipo, se você ficasse com o gráfico no baixo, o Sonic ficaria sem ar e não teria bolhas de ar pra pegar em 8-bits. Porque não daria pra poder ver, sabe, aonde estaria essas bolhas. Aqui não, aqui mudou completamente. Pra minha surpresa, dá pra ver ainda os anéis. O cara fez questão de modelar o gráfico pixelizado das bolhas. Então, tipo, a fase que deveria ser a impossível de passar se tornou mais fácil. E ainda tem como respirar, porque o jogo mostra onde tem as bolhas ainda. Seria interessante, né, ficar vendo sem bolhas de ar. É, só que tem que tomar cuidado aqui, porque os badniks são traiçoeiros. Pelo menos o orb que ficaram cuspindo bola de espinha em cima de você, cara, não vai parar. Nem com o gráfico baixo. Tá, aqui foi a única fase, cara, que eu consegui chegar no chefe e o gráfico tava muito baixo. Porque eu sofri, cara, porque eu ficava apanhando nessas áreas de armadilha do robotnik. E sim, é curioso, porque o robotnik também fica 8-bits pixelizado. Mas assim, é, nada muda, não tem nem penalidade. Imagina se o chefe fosse diferente, cara, quando você chegasse em 8-bits aqui. Seria interessante, mas não aconteceu. A Starlight também é uma fase que você pode perder a Nelfarce, porque você lembra que tem um badnik bomba aqui, que explode e ele é invencível. Tá, tirando isso, a fase, tipo, ela fica toda preta na escuridão. Nada realmente muda com ela. O tenso vai ser a Scap'Bran. Tipo assim, a fase não só fica tão pixelizada, mas você vai conseguir fácil chegar aqui no gráfico mais limitado. Com tudo cinza, quase sem nada pra ver. Tudo que se mexe pode ser um badnik que não te matar, cara. E isso aqui rolou direto no jogo. Isso aqui é tão gritante, mas tão gritante que nem o meu cachorro, que não para de latir no meio dos meus vídeos. Essa aqui foi a fase que eu mais sofri pra poder passar, hein. Cara, sem brincadeira. Muitas das plataformas somem quando você tá, tipo, no gráfico mais baixo. Tipo, não dá pra ver aonde as plataformas vão aparecer. As bombas parecem ter um campo muito maior e os badniks parecem crescer. E é muito fácil cair, cara, em vários penhachos com o Sonic. Porque, tipo assim, você erra o pulo. Porque o Sonic tá tão difícil de enxergar que mal dá pra saber aonde ele vai pular e aonde ele vai cair. Ai, essa fase foi tão difícil, hein, cara. Parece a primeira vez que eu tava jogando essa fase. Até aquelas esteiras com pó de espinho estão aqui. Você está vendo isso aparecer na sua frente. Só que você não tá acreditando, porque o gráfico fica muito baixo. Realmente, fica muito baixo na Scap'Bran. Tem boa sorte em tentar passar por isso, porque isso aqui é uma fase difícil. GTF ao Sonic que está sofrendo. E já vou te falar uma coisa. Quando você chega no final com o Dr. Eggman te tracando uma armadilha e te jogando aqui na Scap'Bran. Lá embaixo da Labritzone. Meu filho, se o gráfico estiver ruim, o jogo vai continuar no gráfico ruim. Pelo menos essa foi a resposta que eu tive quando eu joguei. Cara, foi a loucura. Eu cheguei aqui no final, cara. Tudo com gráfico no mínimo. Claro, e só assim que eu cheguei na fase final. Com o gráfico parecendo de um Game Boy. E já vou te falar que tem um bug nesse jogo. Tipo, eu não sei aonde o Eggman vai aparecer na máquina quando ele tenta esmagar o Sonic. As bolas de eletricidade aparecem e eu sei onde elas estão. Mas tipo, quando você for tentar acertar o Robotnik, você não vai ver. Porque não tem definição de gráfico que eu possa mostrar ele, entendeu? E eu vou te falar, quando o gráfico ficar saltando de uma resolução pra outra, você pode acabar até achando que acertou o Robotnik. Mas só vai descobrir quando você realmente melhorar o gráfico. E sem brincadeira, eu só dei três pulos no Robotnik e consegui acertar. Tanto na máquina final, tanto que quando você acerta no final, quando o Robotnik tá fugindo, pode até tentar melhorar o gráfico. Mas tipo assim, se não conseguiu, meu filho, você vai ter o final com gráfico ruim. Onde o Sonic tá correndo aqui num fundo azul sem céu. Com vários flicks que viraram quadrados coloridos. Pra no final comemorar sem nenhuma esmeralda. Porque eu resolvi zerar esse jogo sem esmeralda. Igual as outras hacks que eu já trouxe aqui no canal. É, e o Sonic aqui, cara, perdeu o seu rosto. E assim, o jogo acaba. Fazer o quê, né? É, gente, esse aqui é o Sonic Blashless. O que eu sei, e o que é novidade pra esse jogo, é que ele tem tipo uma versão hackeada diferente. Que você pode jogar com uma outra definição de resolução. Que seria o Sonic 1 do Mega Drive com gráfico de MS-DOS. Que seria aqueles gráficos de PC lá nos inícios dos anos 90. Cara, se você tem a minha idade, você sabe o que é MS-DOS, tá? Você literalmente lidava com blocos de caixa preta pra escrever código e você abriu jogos assim. Eram mais complicados a computador antigamente. E o criador dessa hack, cara, já está trabalhando aqui na versão desse jogo pro Sonic 2. Tipo, no canal dele, que eu vou deixar aí na descrição, ele postou aqui um vídeo chamado 8-bit Sonic 2. Que é basicamente mexendo os gráficos do Sonic 2, só que já adaptando pro formato Blashless. Olha aí, o cara já tá fazendo aqui a outra versão. É, agora é só esperar pra ver o que vai acontecer. Fica aí por aqui, muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.